Você chegou no estacionamento, o que aconteceu? Alguém falou que viu os gatinhos e falou Tem um monte de gatinhos, pode trazer os seus aqui e deixar aí Nathalie Nathalie Bom dia Boa noite Boa noite Vamos lá tudo bem? tudo bem? tudo bem? vem meus meninos bonito 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 oh tá bravo? você é bonito